Boa noite, Marina. Boa noite, telespectadores. O resumo das informações da área da segurança pública neste momento, trazendo aqui alguns destaques. O plantão tranquilo aqui em Lagoa Vermelha, na área da segurança pública. Apenas na Brigada Militar, registro de furto abigiato à meia-noite e cinco na Capela Santa Lúcia. O proprietário comunicou que foram levados oito cordeiros. Uma VW Saveiro de cor branca com placas encobertas foi avistada no local. A guarnição deslocou até o local para a averiguação, mas não logrou êxito. Corpo de Bombeiros, com o plantão também tranquilo. Apenas com um atendimento em via pública a um homem de 65 anos que sofreu um mal súbito na rua Demetrio Dias de Moraes, próximo à Biquinha, no bairro Nossa Senhora Consoladora. A Polícia Civil, com o plantão com apenas registros de rotina, como, exemplo, perdas de documentos. As informações da área da segurança pública, sempre neste horário, aqui no Boa Noite Cidade. Maiores informações, toda repercussão também, sempre junto da programação da 87.9, através do site da Rádio Lagoa FM, lagoafm.com.br, e também no Facebook você encontra a Rádio Lagoa FM. Acesse lagoatv.com.br e confira também todas as informações. Junte-se a nós!